Olha aí, quantidade, olha só a limpeza que eu fiz aqui em ponto de interesse, olha isso, caramba, olha aí Estão faltando esses três aqui, mais aqueles ali, meu Deus, faltam cinco pontos de interesse para eu limpar Skellig Eu achei que faltava uma cacetada, falta pouquíssimo Bom, já que falta quase nada, então, deixa eu ver onde é que tem um barco aqui Aqui, vou começar daqui Eu vou pegar esse, daí eu venho aqui, volto para esse e esse E aí, venho pegar esses últimos três aqui E é isso, 100% de Skellig, 100% de The Witcher 3 jogo base Então, eu vou pegar esse aqui Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos, chegue mais perto. Vamos lá. 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 Miseráveis. Vamos lá. E então, Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha, tem. Vamos lá. 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 aqui. Vamos lá. 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 Me mostra. Vamos lá. 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 Não, não, não. E agora, seu lixo? Não, não, não. O quê? Perdeu a calma? Perdeu a calma. 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 Tem mais aquela lá ainda Tem mais um baú, são três Tá aí, 100% de Skelling Nem sei o que pensar, a sensação boa e ruim ao mesmo tempo Tem mais um baú 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 Eu vou encerrar aqui minha passagem por Skelly Que viagem, que viagem fantástica que foi esse lugar aqui, então só vai sobrar para mim a DLC sangue e vinho, para completar 100% da DLC, Tossan tem coisa para caramba para explorar ainda, isso é bom, isso é muito bom Tem as armaduras, obra-primas para eu fazer Até o próximo vídeo, um abraço, valeu